Bom dia, boa tarde, boa noite, seja igual for o horário que vocês estiverem me vendo aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ateliê Lora em Crochê. E vou falar pra vocês, aqui pra mim hoje é dia 10, quarta-feira de julho, e tá o maior calorão, e na maioria da cidade tá tudo frio, hein, gente, que que é isso? E hoje é aquele dia, né, gente? Ah, o celular não vai virar de embala e fala, o celular não vai virar porque tá ligado na tomada, gente, o celular é uma foto maravilhosa, nossa, mas a bateria, hum, a bateria é o que pega. Então toda vez que eu vou gravar, por mais que eu tente deixar o celular com bateria, descarrega rapidinho, gente. Então hoje eu quero mostrar pra vocês essas vendas e quero explicar pra vocês como que essas vendas foram feitas. Essas vendas foram feitas já tem há algum tempo, né, são de pessoas que já compram de mim e que fazem o seguinte, deixam as peças aqui pra, na hora que eu for enviar, ter um montante, certo? Então eu reservo as peças. Como que eu faço esse reservamento das peças? Eu quero explicar tudo aqui pra vocês. Eu não reservo peças sem o pagamento dela, tem que ser o pagamento total dela, que é como se eu já fosse enviar, só que eu não vou enviar ainda, né? Vou enviar no dia que elas pedirem pra tá enviando, mas também vou mudar algumas coisas nisso. Então não faço reservamento de peças sem o pagamento. Então esses aqui, quando as minhas clientes compraram, assim que elas viram as fotos, elas já pagaram, né, e pediram pra guardar aqui pra juntar, ter uma quantidade. Por que ter uma quantidade? É, eu faço envios pelo Superfrete, que aliás, né, o link do Superfrete tá aqui na descrição, é, com um link que vocês entram lá, vocês ganham cinco reais na carteira quando é seu primeiro envio, tá? Ajuda muito, parece que é pouco, mas ajuda, gente. E também fiz vários vídeos explicando como que eu faço esses envios. Hoje vai ser mesmo pra conversar aqui, e aliás, já pegou seu cafezinho aí, seu chazinho, só água, minha água tá aqui, ó, tem que beber bastante água. E, então, mostrar mais, são peças que já estão aqui há algum tempo. E o que que eu mudei? Eu tô mudando muitas coisas aqui no meu ateliê, né, quem viu o vídeo no começo do mês, né, que, é, eu tava ficando um pouco ansiosa, tava um pouco, né, não é desmotivada, cansada mentalmente, né, gente? Graças a Deus mudou, e com isso, velho, eram algumas mudanças, como o quê? Comparar com os kits pra revenda. Vendo peças assim, meu valor é muito bom, então, algumas clientes compram no preço que eu vendo mesmo pra fazer a revenda, pra elas venderem, né, e tá tudo de boa. Só não faço aquele kit que eu fazia, né, que dava o desconto, né, isso aí eu parei. E também quero mudar algumas formas de vender, como assim mudar algumas formas de vender? Tentar juntar ao máximo, pelo menos de 15 dias, ou se eu conseguir juntar durante o mês, né, quero, vocês vão ver vídeos aí mais pra frente, eu quero também conseguir trabalhar com os meus materiais que estão abertos, meu armário já tá cheio novamente, não, então, quero usar tanto sobrinhas mínimas, tanto barbante, que tem bastante, né, então, eu tô utilizando tudo, quero fazer meus mimos, quero, eu quero trabalhar do jeito que eu gosto, eu quero trabalhar do jeito que eu vou me permitir, né, igual mês de julho, igual eu já falei pra vocês, férias, né, e também quero aproveitar, tá com a família, quero trabalhar mais leve, não é não trabalhar, trabalhar, gente, porque não tem condição não trabalhar, tem que trabalhar, e, então, vou trabalhar, vou trabalhar muito, mas vou trabalhar de um jeito mais leve, sem tá me cobrando tanto, igual eu tava fazendo. E quanto ao reservamento de peças, vocês vão ver mais pra frente, outro embala e fala, porque são muitas peças, são, aqui tem um de duas clientes, da outra cliente tem a mesma quantidade que tem aqui, então, pra não ficar tão grande também, porque são situações diferentes que eu quero contar pra vocês também. Então, eu vou tá reservando, sim, né, igual eu sempre faço, só que não vou deixar passar mais de um mês, por quê? Porque o espaço aqui do ateliê também é um espaço pequeno, eu só tenho esse corredor aqui, e vai ter algumas mudanças aqui no ambiente, não mudanças drásticas, não, é, vou tirar algumas caixas, né, vou trocar algumas caixas, eu tenho caixas organizadoras grandes, e eu quero trocar com as que eu tenho no meu quarto, porque eu tenho algumas menores, né, que cabem aqui no armário, no armário que tá aqui, né, na prateleira, aliás, na prateleira, né, é, usei bastante material já, vocês sabem que eu crocheto em torno de 15 a 20 quilos por mês, então, assim, é, e não tô fazendo compra, né, então tô, tô tirando bastante material, né, e tá sobrando espaço, então eu tô juntando eles, que eu gosto dessa parte aqui, esse cenário deles todos juntos, né, não vai ficar aquela cor tudo tom por tom, não, mas tá bom, gente, tô gostando do resultado. Vou pôr uma mesinha ali, onde que estavam essas caixas organizadoras, eu tenho uma máquina de costura, né, que ela costura, só eu que não costuro, a máquina costura, eu que não, sei costurar assim, tá, gente, mas ela, a caixa dela tava enferrujada, então eu joguei fora a caixa dela, ficou só a máquina, eu quero pôr nessa mesinha pra, pra guardar mesmo, que foi, é, que a minha mãe me deu, essa máquina, e quem sabe, né, um dia ter oportunidade de tá costurando alguma coisa nela também, não sabe, né, futura a Deus pertence, né. Então, dessas clientes, eu entrei em contato com elas pra poder, já tá enviando, pra me poder desocupar esse espaço que tava aqui, né, e elas já pagaram o frete, né, aliás, uma pagou o frete, a outra tô esperando pagar, mas ela já vai me pagar, eu já vou enviar amanhã, e como vocês sabem também, a gente tá de a pé, né, o carro tá pra arrumar, a gente tá de a pé, então eu tenho que juntar pra poder fazer, e só uma vez, né, porque eu não sei se a gente vai de Uber, se meu marido vai pegar o carro do meu soco prestado, como é que vai ser pra gente poder tá enviando. Então, eu vou mostrar mais pra vocês as peças aqui, e lógico, né, são peças variadas, todas aqui eu tenho videoaula, não vou deixar a videoaula separada aqui na descrição, mas eu vou deixar um link, que tem todas as minhas videoaulas, eu fiz uma atualizada nela, porque eu tava deixando, sem colocar, né, as videoaulas nela, várias me pediram, Lorena, atualiza a playlist! Então, eu dei uma atualizada, vou deixar essa playlist aqui, e sim, gente, como eu tô fazendo algumas aulas com as peças completas, completas como? Completas ao ponto que eu consigo, tá? Igual que é o tapete, o encaixe do vaso e a tampa do vaso, algumas tem porta-papo higiênico, mas é as peças que eu consigo fazer, eu deixo ela numa playlist separada, tá? E tem várias combinações de cores aqui maravilhosas. E só, o que que me acontece aqui, gente? Eu até separei uma caixa ali, eu tenho uma caixa aqui, que eu creio que uma vai dar pra colocar, uma, duas, três, quatro, cinco, uma, duas, três, quatro, cinco. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos ver, né? Tenho carimbos novos que chegaram, vou mostrar tudo pra vocês, vou crimbar a caixa, né, que eu tô amando crimbar, vou colocar os meus mimos, né, pra agradecer as minhas clientes. Tem uma aqui que é em questão, ela comprou bastante, eu queria mandar um mimo diferente, mas não deu tempo de fazer, eu até entrei em contato com ela pra falar o que eu queria, né, pra ver que cor que ela gosta, mas mais pra frente eu fazendo eu vou mandar pra ela, porque são clientes muito especial, todas as clientes que eu tenho são clientes muito especiais, maravilhosas, eu agradeço de coração a elas, né, pela oportunidade que elas estão me dando, né, de poder fazer o que eu gosto, de poder fazer o que eu amo, que é crochetar, né, a intenção da gente crochetar não é só o crochetar, é também vender. O crochê pra mim, ele é um trabalho, o crochê pra mim, ele é um lazer, o crochê pra mim, ele é um descanso também, né, depende, ali são horas e horas com o que, dependendo do que que a gente tá na mente pra fazer, né. Não trabalho com encomenda, é até uma coisa, né, que seria interessante eu passar pra vocês, eu vou passar nesse vídeo mesmo, já que a gente tá aqui conversando, né, hablando, a bateria tá carregando, não sei até que ponto, né, continuaremos com esse vídeo, que dê, Bethany, dê dessa bateria, né, fácil não. É, por que que eu não faço encomenda? É, quando eu iniciei com o crochê, eu já iniciei realmente fazendo pronta entrega, por quê? Porque eu não tinha material. O que algumas pessoas não entendem é o quê? Pra você iniciar no crochê, você precisa de um cone de barbante e uma agulha, uma tesoura, então você não precisa ter aquele tanto de material, lógico, com o tempo a gente vai aprendendo e vai comprando, né. Então, quando eu iniciei, eu já iniciei com essa proposta de pronta entrega, não era o... O meu serviço, né, era uma renda extra, eu tinha o trabalho, então a minha renda extra era o crochêzinho, ia fazendo, deixava ali no cantinho, apreciava um cliente, ia fazer uma unha, oferecia um tapete, né, e assim ia. Até virar somente o crochê, já trabalho somente com o crochê. E foi chegando num ponto que, ah, uma pedia uma encomenda, mandava alguma coisa, ah, faz essa videoaula, faz desse, ah, eu quero desse jeito, e, e, tá, fazia. O meu preço era mais em conta do que hoje e eu pagava mais caro no material do que hoje, sim, e isso há seis, sete, oito anos atrás, né, hoje eu pago mais barato no material do que esse tempo, né, por comprar de fábrica, por pesquisar também, né, isso ajudou bastante. Mas eu vou falar da encomenda aqui com vocês. E o que que acontecia? Eu, hoje não, hoje não é a gente falar assim, egoísmo da Lorena, não, gente. A gente tem que fazer tudo o que cabe pra gente, tá? Então, hoje eu aprendo a falar não, hoje eu aprendi a falar um não, né, pra mim, antigamente, era mais difícil. Então, a pessoa me encomendava, eu não, eu tinha vergonha de falar, preciso da entrada pra me comprar o material. Então, eu comprava o material, qualquer coisa que acontecer com a minha cliente, se ela for boa de pagar, ah, essa cliente é ótima de pagar. Gente, qualquer coisa que acontecer com ela, qualquer imprevisto, ela não vai pegar a encomenda, principalmente se ela não pagou a entrada. Isso é uma realidade, gente. Às vezes a cliente adoeceu, às vezes aconteceu alguma coisa e ela não vai pegar. Não tem como forçar a pessoa a pegar, né? E isso foi me prejudicando, por quê? Porque a gente tinha o dinheiro de comprar aquele material e a gente precisava do retorno, né? Às vezes faz a peça da cor da cliente, às vezes não, né? A encomenda é da cor da cliente, às vezes é uma cor que tá com mais dificuldade de vender. Então, a partir desse momento, eu já parei, pensei, não vou pegar a encomenda. Outra coisa que me ajudou bastante é o quê? Eu sempre gostei de ser produtiva, de ter produtividade. Tapetes mais rápidos, tapetes mais fáceis, a gente vai ter mais produtividade, certo? Então, assim, se eu fizer um jogo de banheiro mais elaborado, eu vou gastar mais material e vou gastar mais tempo. Também vai ser mais caro, lógico, né? É uma lógica. Mas eu sempre gostei ali dos econômicos, né? Sempre fui ali, né? Pati Kelly, Raiz, né? Assim, né? Sempre vendo os vídeos dela. Então, sempre gostei dessa parte de trabalhar com os econômicos. E trabalhar com a cor que eu tinha, né? Então, eu falei, pra quê que eu vou fazer a encomenda? Aí foram passando os anos, né? Vi que o meu foco realmente era a pronta entrega, né? Eu me vi, é, liberta ali, né? A esse não, né? Não vou precisar falar não. Por quê? Porque eu não vou fazer a encomenda. Então, se eu não vou fazer a encomenda, eu não vou falar não, né? Facilitou demais aí, né? E então, chegou num certo momento em que não fazia encomenda, fazia só a pronta entrega, mas que algumas pessoas pediam para reservar peças sem o pagamento. Foi aonde eu aprendi a falar não. Sem o pagamento. Ah, você espera até tal dia? Você espera até tal dia? E assim, eu com essa dificuldade de falar não, não posso, a peça ficava parada. Outra cliente procurava, eu não vendia pra outra cliente porque eu esperava a outra cliente. Aí, de repente, dava o tal dia, a cliente aparecia. Ah, não vou poder ficar. Então, assim, fica uma situação chata. Hoje em dia, a gente trabalha porque gosta. Sim, eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar e eu gosto muito de trabalhar com o crochê. Mas a gente também precisa, né? Então, a gente tem que ter... A gente, em primeiro lugar, a gente tem que ter noção. Porque a gente passa a nossa responsabilidade pro outro. Ah, mas o outro fez isso. Ah, mas o outro... Não, gente, a responsabilidade é nossa. Se você quer vender fiado, se você quer reservar peças, se você não quer pedir a entrada, a responsabilidade é sua. Não é do próximo. Ah, porque o outro não vai... Não tem como. Você permitiu. Então, a gente tem que parar e pensar muito. Eu, muito pensativo no começo desse mês, a forma que eu iria trabalhar, como que eu iria trabalhar, né? Então, eu decidi mudar aí alguns pontos que, durante os vídeos, vocês, né, viram. Hoje eu não tenho tanta dificuldade pra vender. Por quê? Porque trabalhei há algum tempo e estou trabalhando nas minhas redes sociais. Ah, mas é fácil demais pra Lorena vender. Hoje sim. Não vou mentir pra vocês. Hoje sim. Graças a Deus. Eu posto uma peça... São vários clientes que me chamam querendo aquela peça. Então, a primeira que pagou vai ficar com a peça. Só que não foi assim. Né? Eu até conversei com uma seguidora minha, né? Uma escrita, né? Pra ela não desistir. Porque eu já fiquei, gente, de dois a três meses sem vender nada. Sem vender nada. Então, a gente tem que ter noção que sim, se a gente trabalhar nas nossas redes sociais, quanto mais gente conhecer a gente, mais possibilidade de vendas a gente vai ter. Então, se hoje é fácil, um dia não foi. Um dia não foi. Foi trabalho muito duro. Eu fico até triste. Ah, mas ela tem muita sorte. Desvalorizou totalmente o meu serviço que eu venho fazendo durante anos. Durante anos. Porque não é trabalho de um mês, dois meses, um ano. Não. Não é você chegar no Instagram e já vender. Não é você chegar no YouTube, fazer vídeo e você vender. Não é. É trabalho de tempos pra vender. Foram tempos, né? Foram aprendendo. É igual eu falo pra muitas pessoas. Eu não tenho uma castilha que seguir. Eu não tenho um estudo que eu passei pra me poder passar. Aqui foi o que aconteceu durante... Tudo que eu passei foi vivência, né? Que pode sim dar certo pra você se você usar e pode também não dar certo. Como pra mim também não... Tudo que eu passei, todas as ideias que eu tive, nem todas deram certo. Nem todas deram certo. Eu já comecei a fazer parzinho de tapete igual o tapete de 25 reais pra vender e não vendia. E não vendia. Hoje, graças a Deus, eu faço e já vende. Então, assim, são processos, são épocas, né? Não tem aquela época que o povo quer tudo vermelho. Não tem aquela época que o povo quer tudo rolar. É época, gente. É época. Só que a gente não pode desistir. É um musquitinho. A gente não pode desistir, não pode desanimar. Tem que ir atrás. Então, passei um pouquinho porque aqui eu não faço encomenda, né? Porque se a cliente desistisse, eu ficava na mão. Eu tinha dificuldade de falar o não. Então, assim, graças a Deus, assim, calote eu nunca recebi, não. As clientes sempre pagaram. Graças a Deus, todas pagaram, né? Somente não pegaram. Algumas não pegaram, né? Mas, assim, pagar sempre todas pagaram, né? Então, assim, hoje eu não vendo fiado. Tem, gente? Tem maquininha de 20 reais. Mercado Pago. Gente, eu adoro Mercado Pago. Ah, tem juros. Tem juros, gente. Tem tudo na vida, tem juros. A idade chega, nós temos que pagar. Mas, assim, igual Mercado Pago. Mercado Pago, você pode abrir o aplicativo do Mercado Pago e fazer link de pagamento pra sua cliente. Hoje em dia, a maioria tem os bancos no celular, né? Ou vai numa casa lotérica pra poder fazer o pagamento. Então, ficou mais fácil de receber. Muito mais fácil de receber. E fora que se você tiver uma maquininha, né? Se a cliente tem um cartão. Hoje, todo mundo, a maioria de todo mundo tem um cartão. Quem não tem um cartão, tem um cartão familiar, né? Que é aquele que é da mãe, que os filhos usam. Todo mundo usa, né? A maioria tem. E uma coisa que eu vi, eu vi até com a influencer, né? Aqui da minha cidade. Ela tem uma loja. E que... O que que aconteceu? Ela fazia, né? O fiado. Vendia o fiado, né? Tinha maquininha, mas vendia o fiado. E na hora de cobrar, as pessoas não queriam. Ah, mas você cresceu tanto. Você tá me cobrando. E uma coisa é certeza, gente. Se ela comprar fiado com você, ela vai passar o cartão em outro lugar pra comprar outra coisa. É uma realidade, gente. É uma realidade. Então, assim, é o que as pessoas falam. O crochê é pra quem pode, não é pra quem quer. É pra quem quer também, gente. Mas pra quem quer e que vai pagar. Né? Hoje a gente tem vários preços de crochê. Tanto R$15, R$20, R$25, R$30, R$35, R$50, R$100. Tem variedade. E eu gosto de ter essa variedade de preços também, né? Não tô pensando tão cedo em aumentar os preços, né? Até mesmo porque o preço que eu pago nos meus materiais continuou o mesmo. Já tem algum tempo que tá continuando o mesmo, né? Desde quando eu consegui pagar um preço bacana, né? E o que mais que eu quero passar pra vocês é que aprendam a falar não, gente. Aprendam a falar não. Não é egoísmo. Não é, gente. É pra você realmente não sofrer mais pra frente. Eu sou uma pessoa bem ansiosa. Já tive crise de ansiedade. Então eu sei como que funciona. Então pra você evitar. Eu tô evitando muita coisa, gente. Então assim, a hora que eu vejo que vai dar trabalho, que vai dar problema, vamos evitar. Porque dinheiro nenhum do mundo paga a sua paz. E muito menos a sua saúde. Né? Trabalhar todo mundo precisa. Então vamos se organizar pra trabalhar da melhor forma que seja pra você. Tá bom? Então, hoje eu quero mostrar pra vocês essas lindezas. Tem muita combinação linda aqui, gente. Maravilhosas. Já aproveitei aqui que eu tava organizando, colocando elas aqui na mesa, né? Tudo certinho. Pra poder ver aqui também se tava faltando um arremate, se tava tudo certinho. Preciso separar aqui os meus mimos. Ontem eu pedi pra Alice me ajudar a colocar os mimos dentro do saquinho. E isso é bacana. a gente colocar a nossa família a favor do nosso empreendimento. Porque isso aqui é uma empresa. Isso aqui é um empreendimento e eu peguei a caixa errada. Porque eu tenho uma caixinha que fica organizada aqui os meus porta-copos, as frases, né? Já tem até saquinho lá pronto. Que é só eu colocar o mimo aqui dentro. Porque, aliás, eu tenho um mimo novo ali que eu quero ver se vai caber nela. Os cartãozinhos, né? Adesivo. Então ela fica aqui guardadinha. O saco que eu utilizo pra colocar os meus porta-copos, gente, é esse daqui. A medida dele é 17 por 17. Tô tendo muita dificuldade de encontrar ele. Pra mim, não. Pra outras pessoas. Porque quando eu comprei, eu comprei uma quantidade bacana. Então o que eu digo pra vocês? Mida. Messa. É, messa, né? Mida. Messa, né? Mida. Ou mida. Mida a sua peça. Medir. Vamos medir, então, que ficou melhor. Vamos medir o tamanho do seu porta-copo. Qual que é a medida dele? Qual que é o saco aproximado que eu consigo colocar ele? Né? Então eu digo pra vocês. Vocês têm que medir. Porque, igual, pra mim, 17 por 17 é ótimo. Não tem 17 por 17 mais. O que que eu vou fazer? Eu quero maior. Porque menor o meu outro porta-copo. Maior eu não consigo colocar. Então, um 20 por 18, um 18 por 18, um 19 por 18. Então eu vou procurar essas medidas aproximadas. E eu digo pra vocês, gente, vamos procurar, né? Vamos pesquisar. Hoje em dia, algumas pessoas acham que é muito fácil, né? Ai, é só eu falar ali, ai, que cor que é essa? Ah, onde que eu acho? Onde que eu... Gente, não é assim. A gente tem que pesquisar. Da mesma forma que eu parei pra pesquisar pra mim, vocês também têm que pesquisar pra vocês. Então, tanto preços que eu falo, gente, pesquisa. Para. O crochê não é só sentar e crochetar. Também tem a pesquisa pra você conseguir pagar barato no seu material, pra você conseguir pagar. Hoje, eu não tenho só o barbante pra crochetar. Hoje eu preciso de uma embalagem. Hoje eu preciso de um cheirinho. Eu preciso de um adesivo. Eu preciso de um mimo. Então, eu tenho que pesquisar o que vai ser melhor pra mim. O que eu consigo melhorar, né? Com a... Lembrando, gente, com a situação que a gente tem. Tá bom? Então, aqui, ó, os mimos que eu tenho. Eu fiz porta-copos, né? Coloco uma mensagem motivacional. Eu tenho aqui também, ó, o chaveirinho com a mensagem motivacional. Então, eu mando assim pra minha cliente. Eu vou tentar separar aqui. Eu acho que eu tenho até algumas cores. Um, dois, três, quatro. Ih, essa aqui não é a cor. Um, dois, três. Um, dois, três. quatro com rosa. Um, dois, três, quatro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não tem laranja, amarelo. Não, eu vou por laranja, cinco. Esse aqui já é o da outra cliente. Isso, a cada compra, é a minha cliente comprou, ela ganha um mimo. Seja ele de coração, um porta, um chaveiro de coração, seja ele um porta-copo, olha lá, porta-copo com sobrinhas de peludinho, olha aqui o tanto que ficou chique. Mando pra minha cliente. Ela vai fazer coleção lá. Ela pode estar revendendo, ela pode dar de presente, é dela, ela faz o que ela quiser. E isso agrada muito as clientes da gente, tá? Agrada muito. E ela senta em falta quando a gente não manda, né? E lógico, quero ter outros tipos de mimos também, né? Quero, é, porta, é, porta-chá? Aquele suplá de chá, né? Que é menorzinho. Eu tô com bastante fio de, de, fio magia ali, né? Também quero estar utilizando eles. Eu tô nessa pegada, gente, de querer usar tudo que eu tenho. E outra coisa também que eu queria falar. Ah, Lorena, você tem muito material, por que você não vende? Não, gente, não funciona dessa forma, por que você não vende? Eu sei quanto tempo eu gastei, trabalhei, acordei cedo, dormi tarde, deixei de fazer algumas coisas pra poder comprar o meu material. Então, não é assim, sair vendendo, sair doando, não. Foram muito trabalhados, muito. hoje eu tenho uma parceria, mas não é, eu tenho uma parceria a vida inteira. E também a parceria não é a gente ganhar, é a gente receber. Por quê? Porque é um pagamento. A gente trabalhou pra conseguir aquilo. Eu vejo também, hoje em dia, acho que até as pessoas entenderam um pouco, né? Ah, mas vende barato, porque tem parceria, ganha barbante, ganha barbante. É trabalho, gente. Você quer ganhar barbante? Trabalha nas suas redes sociais. Procure vídeos aí, tem um monte de gente falando sobre parcerias, né? Igual eu via esse tempo atrás a Nana falando, ela falou tudo. A guria, a crocheteira, falou tudo, gente. Então, assim, procure vídeos pra você saber como que você consegue. Você tem que ter uma rede social, não adianta, gente. Você tem que ter uma rede social pra você vender mais, pra você conseguir ter uma parceria, né? Não tô conseguindo colocar minhas redes sociais em dias. Não tô conseguindo. O meu engajamento do Instagram caiu drasticamente. Não tô conseguindo. E, assim, fico chateada, mas eu não tenho o que fazer. Então, eu tô tentando mudar isso. Tô tentando ter um tempo. Sempre respondo todo mundo, mas, assim, as minhas postagens não têm frequência, não tá tendo frequência. E também não tá tendo organização. Não é aquele Instagram que você vai abrir e falar Nossa, que lindo, tudo em tons pastéis. É roxo pra cá, azul, preto, marrom, vermelho. É todas as cores. Então, assim, é uma coisa que eu queria mudar, mas é uma coisa que eu só vou conseguir mudar se eu estudar saber como que eu vou fazer. Porque também não é uma coisa que eu sei. Eu tenho que aprender pra poder fazer, né? Então, não é fácil. A vida de ninguém é fácil. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas coisas pra resolver. Então, o melhor que você pode fazer é cuidar da sua, procurar o que você precisa, a forma que você tá trabalhando, você tá gostando. hoje mesmo, eu vi que muitas mudaram a forma de trabalhar, né? Muitas passaram para a pronta entrega e outras também passaram pra encomenda. Tem gente, sim, que gosta de encomenda, tem gente que se sente bem com encomenda e a gente tem que respeitar isso. Porque cada uma vive no seu momento da melhor forma que pode estar vivendo, né? Então, assim, eu vou mostrar pra vocês, não, tá uma baguncinha aqui, gente. Tá bem, assim, bagunçado o chão. Não tá sujo, tá bagunçado. Porque eu tô desocupando algumas coisas, algumas caixas. Aí, eu também tenho que crochetar. Então, tá uma caixa pra cá, outra caixa pra lá. Mas tá indo, gente. A gente vai conseguir organizar tudo aqui, se Deus quiser, né? Quero pegar as embalagens aqui. Uma coisa que me perguntam muito é qual a embalagem que eu utilizo pra enviar as minhas peças. Vai cair tudo. A embalagem que eu tô utilizando no momento, essa daqui, ela é PP. Chama embalagem PP. Saco PP, né? Que fala, né? Saco plásticos PP. Transparente. A medida dele é 35 por 45. Esse saco aqui, ele contém um quilo. Eu paguei 24 reais, 25 reais, alguma coisa assim. Vem 105, né? A medida, novamente, 35 por 45. Eu coloco um par de tapete, eu coloco um jogo de banheiro e também coloco um jogo de passadeira, tá bom? Eu vou tá separando aqui. Eu tenho... Vou pegar vocês aí com a mão pra vocês verem aqui como que tá. Vamos tirar o carregador aqui, seja o que Deus quiser, né? Tô com duas... Duas coisas aqui pra... Duas pra entregar, né? Então, aqui eu tenho cinco jogos, aqui eu tenho quatro jogos e um par de tapete. Então, tá assim a minha mesa. Pra não fazer bagunça, porque a gente tem que ter todo o cuidado e respeito aí com as nossas clientes também, né? Pra chegar o que realmente elas pagaram, o que elas pediram. Eu vou... Separar. Vou embalar de uma e depois vou embalar de outra. E colocar o papelzinho com o nome delas, né? Como vocês sabem, a gente vai ter que, né? Se virar pra poder entregar. Mas graças a Deus, né? A gente vai conseguir tá entregando aí pras nossas clientes. Então, vou mostrar. Prestem bastante atenção. São peças maravilhosas. São peças que eu estou doida pra reproduzir novamente. Tô com muitas ideias que vão sair, que vão acontecer. Tô com muitas ideias que eu sei que não vai acontecer, mas eu tô com essas ideias, né? Então, bora lá. Colocar vocês aqui no tripé, no meu tripé novo. Vou mostrar pra vocês. Vamos virar. Será que vira? Vira não. Eu tenho que desligar. Olha aí, gente. Vocês vão ter, né? O esplêndido sol aqui na mesa porque é horário de tarde. Olha lá, o sol bate aqui. O meu tripé novo é esse daqui. Esse tripé aqui eu já tinha. Aí a Domingas me mostrou, né? O braço. O pescoço de girafa aqui, né? Então, vou colocar vocês aqui. Maravilhoso pra gravar. Tô gravando só nele. Ó, o meu quintal. Tá uma bagunça ali também, gente. Então, bora lá, gente. Porque são cores maravilhosas. E bora começar aqui, né, meus amores? Devia ter aberto as peças tudo de uma vez, né? Mas muito orelha. Muito orelha. Não pensou nisso, né? Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho aqui. Vou colocar... Vou abrir elas aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Tenho aqui dois jogos de passadeira. Tenho aqui também um par de tapete. E tenho aqui também, gente, dois jogos de banheira. Esse jogo de banheira é o jogo de banheiro Leila. A gente tem até o encaixe do vaso. A videoaula do encaixe do vaso. Bem econômico. Bem rápido e gostosinho de fazer, gente. Maravilhoso. Vamos aqui. Vou pegar um adesivo que eu gosto de estar colocando. Que eu já consegui sumir também a minha caixinha de adesivo. É incrível a minha capacidade de sumir as coisas. Achei. Achei, gente. Deixa eu passar mais pra cá vocês pra ver se o sol pega menos. Mas o sol não pega menos. O sol vai pegar e mais, hein? Mas vamos lá, né? Esse daqui, então, eu utilizei o areia, o bege e o verde. Esse verde, gente, eu creio que ele deve ser um verde escuro. Não vou saber a marca de todos, né? Porque aqui já tá crochetado. Tenho aqui a minha tampa do vaso. Esse jogo de banheiro, Leila, gente, eu vendi ele no valor de R$ 75,00 as três peças. Os valores que eu lembrar aqui, gente, eu vou passando pra vocês, tá bom? Ó, o encaixe do vaso. É uma peça que eu quero tá trazendo mais, que eu quero tá fazendo. E também quero tá... É... Ficou bom assim? Acho que ficou, né, gente? A gente vai embalando. Quero trazer ele também de uma cor única. Não é uma coisa que eu gosto... Ai, eu gosto de fazer o tapete cor única. Gente, eu sou muito mais do tapete em várias cores. Mas eu vou fazer em cor única também. Olha lá, o saco vai ficar um pouco grande aqui, gente. Mas é a medida que eu utilizo. Eu já coloquei o porta-copa aqui junto também. Vou colocar esse adesivo grandão aqui. E vai dar certo. A mesa tá ficando pequena pra tanta coisa. Ele tá um pouco amassadinho, gente. Por quê? Porque ele tava dobrado. Esses aqui em questão, eles estavam até embalados, tá? Já estavam até embalados. Porque eles ficaram aqui há algum tempo, né? Pra eu poder enviar esse daqui. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E a gente vai fazer o envio aí pra nossa cliente maravilhosa. Aí vocês vão falar. Nossa, Lauren, você falou que não vende tanto o encaixe do vaso. E aí você vendeu. Vocês viram que eu vendi? Tem mais um aí com o encaixe do vaso. Mas sim, tem mais dificuldade também. Por ser uma peça também que eu não tenho tanto gosto de fazer. Eu faço mais em questão da videoaula mesmo. Pra trazer pra vocês. Vou trazer de outras peças. Mas o que eu gosto mais é de fazer. É o tapete mesmo. A medida do tapete mesmo menor. Igual a tampa do vaso. Só que é o tapete. Eu acho que eu tenho uma caixa ali, gente. Que eu acho que vai caber esses aqui, viu? Ai, torcer pra caber. Precisando sair pra achar mais caixa. Ah, Morena, mas você comprou caixa. Gente, as caixas que eu tenho são medidas pequenas. Que vai caber aí somente um jogo de... Tem um que cabe um jogo de banheiro e tem outro que cabe dois jogos. Então, são peças... São caixas pequenas. E as caixas maiores que eu tenho são caixas que eu fiz compra e que chegou. Ou até mesmo que eu peguei no supermercado. Da última vez que a gente foi no supermercado a gente não achou caixas pra caber. Então, eu separei aqui somente duas caixas, né? Uma caixa pra esse. Pra esse não. Ó, já temos um arremate aqui, viu? Agora a gente pega a nossa tesourinha. Minha tesoura sumiu aqui por enquanto. Então, a gente foi lá não achou caixa. Não tinha caixa. Porque aí eu sempre coloco as compras, né? E trago as caixas já de coisa. Esse daqui, gente, ele é o jogo de passadeira, Cris. Eu tenho uma videoaula. Na videoaula da passadeira tá bem interessante também. Por quê? Porque eu passo as medidas. A passadeira tá aqui, né? Eu passo as medidas. Lógico, de todas as aulas eu passo a medida. Mas eu passo também como que você pode fazer pra fazer uma passadeira maior. Por quê? Uma das coisas que as pessoas não estão entendendo é o quê, gente? É sobre tensão de ponto. Principalmente quem é iniciante. Ah, eu fiz a videoaula de fulana. Meu tapete ficou maior. Meu tapete ficou menor. Ó, o saco rasgou todinho. Vamos pegar o saco. Então, é... Ah, ficou maior, ficou menor. Então, gente, na maioria das videoaulas, hoje as pessoas explicam, né? Que você tem que fazer maior, que você tem que fazer menor. Aliás, que você tem que aumentar, né? Então, é sempre bom seguir as videoaulas. Eu sempre, quando eu faço uma peça, eu faço a peça vendo... Antes de fazer a peça, eu vejo a videoaula várias e várias vezes. Pra quê? Porque cada professora tem uma diquinha que vai passar. Entendeu? Então, é sempre bom. Esse daqui é o tapete rei, gente. Olha que lindo. Fiz aqui no cru, no cinza e nesse azul turquesa. Maravilhoso. Tá achando que esse aqui não vai caber na caixa também. Eu separei uma caixa ali, mas eu acho que ela não vai caber nenhum, gente. Vocês acreditam? Acho que assim ela vai ficar mais bonitinha, né? Então, é fazendo aqui e aprendendo também, né? E lógico, gente, esse saco aqui, que é o saco PP, ele é um saco e ele é bem brilhoso. Então, ele é um saco, gente, que eu vou falar pra vocês. Ele amassa muito fácil. Então, quando eu faço meus envios, eu só... Eu embrulho nele somente uma vez. Porque se eu ficar embrulhando várias vezes, tirando e embrulhando, eu não consigo ficar utilizando ele porque ele amassa demais. Ele amassa muito. Tá achando que esses aqui eu vou ter que pôr no saco, viu, gente? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Eu tô achando que todos eu vou ter que pôr no saco. Vou procurar meu saco aqui. Ai, tá cheio de coisa. Peraí. Achei, gente. Vocês acreditam que acabou? 50 por 60 é esse daqui. Vocês encontram ele na Shopee também, tá bom? É saco de envio. E ele tem essa parte aqui, ó, que é o adesivo dele, né? Então vamos que vamos colocar dentro do saco. Usar esse saco. Faz um tempinho já que eu não embalo nele. Não, eu embalei, né? No dia que eu fiz os... O sorteio. As rifas que eu fiz, eu já enviei, gente. Eu enviei, eu fiz a minha primeira rifa na sexta-feira. Finalizou no sábado. E fiz também a outra rifa no sábado. E ela já finalizou no domingo. E eu já enviei também. Porque uma coisa que a gente tem que ter, gente, é responsabilidade. Graças a Deus eu sempre tive bastante responsabilidade. Então, assim, já fiz o envio na segunda-feira cedo. Nem mostrei pra vocês embalando. Mas na segunda-feira mesmo eu já fiz o meu envio. Eu vou usar o meu cheirinho de melissa. Eu comprei outros cheirinhos. Vou até mostrar pra vocês. Só que eles você tem que passar bem pouquinho, gente. Porque ele é bem concentrado. Um é cheiro de melissa, o outro é cheiro de babaloo e esse aqui é o cheiro do chuan-chuan. Eles são, assim, bem, bem cheirosos. Mas eles são bem fortes. Então, não pode passar muito. Nossa, gente, que cheiro gostoso. De melissa. Então, agora, já tinha colocado os minhos, né? Vou fechar aqui. Olha aí, ó. Já fazendo bagulho. O melhor possível. E eu vou pegar a minha fita. porque, não, gente, eu não envio só assim, tá? Eu passo bastante fita pra ele não acontecer de abrir se acontecer alguma coisa, né? Rasgar alguma coisa, né? Não perder nada que esteja aqui dentro. Gosto de passar vou passando assim, vou virando que fica mais fácil. ai, Lourenço, não passa muito fita. Gente, é melhor ter a segurança que você vai tirar direitinho. Do que não chegar, né, gente? Tem que estar cheio de fita. Não vou, gente, passar o meu cravo que eu falei pra vocês que eu iria estar até brimbando. Vamos ver se eu consigo na outra usar a caixa. Vamos ver se eu consigo usar a caixa na outra. Eu vou montar a caixa aqui junto com vocês. Vocês vão me ver eu passar aqui na frente de vocês, tá? Que eu acho que o outro eu consigo enviar nessa caixa. Olha lá. Eu já virei, olha lá. é uma caixa que tem propaganda. Eu já virei a caixa. Vou pegar aqui os meus carimbos. Vocês sabem, né? Meus carimbos são lá da Carimbos Gold. Eles estão com carimbos maravilhosos. Gente, vocês não têm noção da maravilha que estão os carimbos deles. Será que eu vou conseguir carimbar aqui? Nossa, gente de Deus. Tá lindo. Eu vou carimbando aqui, vocês vão vendo. a minha mesa tá bamba de tanto eu escorar nela e ficar mexendo. Olha que lindo. Essa coisa deveria ter colocado aqui. Ah, e o telefone da Carimbos Gold, gente, vocês vão encontrar na descrição, tá? tem o telefone deles, tem o Instagram deles também. Feito com amor. Agora aqui tem amor. Deixa eu colocar a minha logo aqui também. ó, eu acho que eu vou pedir pra mudar logo. Não, não é mudar, gente, eu acho que eu vou colocar o meu telefone também, como eu tô mudando algumas formas de venda, como eu fazia bastante, né, pra atacado, eu não vi a necessidade de ter o meu telefone, né? Só que hoje, como eu quero tá alcançando o público do varejo, eu preciso, né, fazer o quê? Fazer as propagandas novamente, gente, isso mesmo. Então a gente tem que ir atrás, tem que correr atrás, tem que postar bastante, pra gente conseguir fazer as nossas vendas, né? É igual a gente fala, né, gente? Se fosse tudo muito fácil, né, tudo muito lindo, mas não é, né? a minha vida é com muito trabalho. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. A gente tem a saúde, a gente consegue muita coisa. Alguns lugares eu não consigo, porque essa caixa, ela é grossa, então ela tem a nervurinha. Vou colocar o meu coraçãozinho. Ó, com duas mãos, hein, gente? A gente nem gosta de carimbar, né? Ai, que lindo. Tudo com muito coração. Tá bom de carimbo, Lorena. O que que nós vamos fazer com a caixa agora? A gente ainda não embalou, né? eu vou virar a caixa aqui de um lado e muitas me falaram, Lorena, primeiro você fecha assim e depois você fecha assim, né? E quando você for fechar, deixa eu abrir a coisinha dela. Quando você for fechar, você passa na largura que eu tenho, pra você poder fechar, ó, que ela fique direitinha. Essa fita que meu marido comprou, gente, ela é muito boa. Ela fecha mesmo. Eu tô torcendo pra caber aqui, gente, eu acho que não vai caber, viu? Eu acho que não vai caber. essa massa de fita pra ela ficar certinha. Agora vamos ver as próximas produções, gente. Levanto aqui e vejo se a minha mesa tá limpinha, não se jogou com carimbo, né? Se as mãos estão limpinhas. Eu comprei um Giovanna Baby gel anti... É, gel anti-higiênico. Gel higiênico, gente, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Vou ter que passar a blusa porque meu paninho de limpar aqui saiu. Saiu não. Foi passear, né, gente? Não tá aqui mais. Foi passear na máquina. Ó, vocês vão ver só lindeza, gente. Mais lindeza, aliás, né? São muito lindos. Esse daqui, eles são mais recentes, tá? Tanto que até vocês já viram vídeo aula aí recentemente deles. Olha que lindo, gente. Não, esse aqui tá um escândalo. Esse aqui quando eu postei deu até briga, gente. Olha aqui que lindo. Perfeito. Eu tô mostrando mais ou menos, né? Vou ver de olhar a câmera. Esse daqui é como, né? Ele é o espiral com flor. Vende demais da conta, gente. Vende muito mesmo. Esse daqui ele é o espiral com flor. É só você escrever espiral, tapete espiral com flor que eu tenho a vídeo aula. No momento, até hoje, eu tenho a vídeo aula somente do tapete, mas eu quero sim tá trazendo a vídeo aula do tapete, tá trazendo a vídeo aula do encaixe. Essa é uma peça que eu quero tá trazendo. E também reformular aqui até mesmo a vídeo aula do tapete. por quê? Porque muita coisa se passou, muita coisa mudou. Ai, Lorena, mas o que que mudou? É, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo, né? A gente vai fazendo os nossos crochetes, é, a nossa tensão de ponto também muda, gente. E às vezes você tem necessidade de quê? De aumentar pontos ou diminuir pontos. Ó, esse aqui vai dar, mas casou certinho comigo. Olha que maravilha. Então, às vezes a gente vai tendo essa necessidade de tá aumentando ou diminuindo os pontos. Ai, fácil não. Esse aqui é o tapete mazu. Eu tenho a vídeo aula também somente do tapete. Também é uma peça que eu quero muito tá produzindo as outras peças dela. É muito lindo, olha que maravilhoso. Essa combinação aqui, ele é o rosa médio com o pink, o multicolor dele é o flor da Barroco. Ele ficou maravilhoso, gente. Ficou numa medida muito boa. Eu vendo o jogo de banheiro mazu, o jogo de banheiro marciana. Geralmente, esses jogos de banheiro, de banheiro que eu faço com flor rasteira, com a base de florzinha, eu vendo eles a R$129,90. Tá? Vou continuar com esse preço. não põe esse de cá mesmo. Então, assim, eu não mudei tanta coisa, né, no ateliê. Mudei mais a forma de vender, parei com as revendas, né, por enquanto, nesse mês de agosto não vou. Ó, esse mês de junho, julho, não vou. Bem capaz que o mês de agosto também não. Esse aqui é o nosso tapete Michelle. maravilhoso também, gente. Aliás, né, é a passadeira, é o jogo de passadeira. Tem a videoaula somente do tapete, eu fiz essa base, é, junta, né, da florzinha catavento, ficou, lindíssima. Fez bastante sucesso aí também, graças a Deus. Eu utilizei o lilás com cinza, e sim, gente, ai, Lorena faz combinação de cor, que não sei o que lá. Eu tenho uma dificuldade de combinar lilás e roupa, gente, que vocês não fazem ideia. Antigamente era o verde, né, o verde eu tinha muita dificuldade, hoje não. Hoje, eu me dou bem aí nessa combinação do verde, mas o lilás, por enquanto, eu ainda me sinto um pouco fechada nessa combinação. Nada a ver, né, mandar o porta-copo amarelo com o trem lilás. Gente, eu não tenho, por mais que eu faça bastante, não tem pra todas as cores. Um dia eu quero ter porta-copo de todas as cores pra mandar pra minha cliente, mas por enquanto não é. Esse daqui, ele é o jogo de banheiro. Eu tenho recente a videoaula dele, eu esqueci o nome, gente. Vocês acreditam? Ai, não é fácil não, eu esqueço os nomes também, gente. Esses dias eu fui fazer o sucesso de vendas, tinha muito tempo que eu não fazia ele, tive que ir lá ver a videoaula, não ia não, gente, nem pra frente, nem pra trás, o bico quase russo. Tenho dificuldade também, tenho que assistir as videoaulas, as minhas próprias videoaulas. A gente esquece, quando a gente faz peça repetida, né, de outros modelos e tem que voltar pra outro modelo. Mas eu quero, eu quero tá tentando diversificar, sabe? Tem uma produção diversificada, não só jogo de banheiro, não só jogo de coçadeira, não só a parte de tapete. Quero ter de tudo um pouquinho, modelos diferentes. Ah, fiz com tulipa hoje, amanhã eu vou fazer com peludinho, amanhã eu vou fazer com flor. Então, eu quero sim tá fazendo isso, mas não é uma coisa que é igual eu falo pra vocês, não é uma coisa que a gente faz só tá fazendo. Ai, que susto, eu tirei vocês aqui, deixa eu voltar. Tirei vocês aqui que a bateria tava acabando, esse daqui é um jogo de banheiro mazu, eu fiz ele com o lilás e o magenta. Sucesso, gente, esse aqui também foi um que eu fiz e, nossa, deu até briga, todo mundo queria ele. Graças a Deus, né, gente, é igual eu falo pra vocês, graças a Deus, hoje em dia a gente tá tendo um público bem bacana, tanto vocês que estão me seguindo, tanto as pessoas que estão comprando de mim, eu agradeço muito, muito mesmo. Só mudei mesmo uma forma de vender parando com o kit pra revenda, não é parando com revenda, tá, gente? Que é igual eu falo pra vocês, a pessoa me pagou esse preço, ele é o preço que eu vendo, R$129,90, e ela vende, e ela vende, ela consegue vender. Então, assim, pra mim, assim, tá sendo melhor, pelo menos por enquanto, porque eu não tenho, eu não tô conseguindo ter produtividade igual fazer, eu faço, gente, brincando, eu sento, faço 10 jogos de banheiro, é cansativo? É, nenhum dia não, tá, gente? Respeito, em uma semana, já fiz, já fiz, já fiz sim, só que realmente é cansativo, será que vai caber? Vamos fazer milagre aqui, gente? Então, já fiz, mas é cansativo, tem que trabalhar bastante, não vai caber, olha. Vamos ver se vai caber, se é qualquer coisa, a gente passa o saco por cima. Os mimos já estão aqui dentro deles, né? Primeiro, fecha isso. Ó, e minha caixa tá querendo abrir, maravilhosa. Depois, a gente fecha isso. e agora, ela não fechou toda. O que que eu vou fazer? Não vai ter jeito, gente. Vai ter que ser no saco também, não vai ter jeito. ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Vamos guardar a caixa, ainda bem que ela já tá coisada ali, já tá grampeada. Também quero fazer isso também, quero pegar algumas caixas e fazer é... carimbar, deixar elas carimbadas, porque a hora que eu for enviar, fica bem mais fácil. vai dar certinho aqui assim. Ah, gente, não pode esquecer do cheirinho dentro do saco, né gente? Eu tô preferindo passar o cheirinho dentro da embalagem do que na embalagem. Dentro da... aliás, na embalagem não, na... do que no... na peça. Eu tô achando que tá... que fica mais... além de mais cheiroso, vai ficar um cheiro num lugar só, porque às vezes a minha cliente não gosta do cheiro na peça, ou às vezes vai vender a peça, e pra quem vai vender não gosta do cheiro na peça. então, assim, eu achei melhor da mesma forma. E pra não confundir, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o nome da minha cliente aonde eu prego a fita. onde eu prego a embalagem, porque aí fica fácil de eu identificar na hora de fazer... A hora de eu fazer a postagem e voltemos, né? Vocês pensou que eu não ia voltar, né? Minha mesa... Pensei que ela ia cair. Ela tá toda torta. Tem que esperar a hora que o meu marido puder pra ele dar uma olhada nela, porque aqui tá, ó... Tá bambinha, gente. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu peguei a minha agenda, que é a que eu faço meus envios, né? E vou começar a anotar aqui as minhas clientes. Aquele ali é da Daiane, essa aqui é da Rizomar. E também tenho a próxima, que é a da Zene, que vocês vão ver ainda num próximo vídeo. Não coloquei tudo junto, tá? E aqui eu coloco o nome da minha cliente, eu vou colocar o endereço dela, eu vou colocar as medidas aqui, né? Que é o peso, a altura, a largura e o comprimento, né? Pra eu poder emitir a etiqueta. Lembrando que eu já sei a medida aqui, né? Gente, tá bambinha mesmo. Ô, meu Deus! Mas assim, eu fico sem paciência quando eu conto de mexer com esse trem. Tá tudo torto aqui. Sou o marido mesmo que vamos esperar. Então, se eu coloco os dados, todos da minha cliente aqui e já começo a imprimir, né? Minha impressora tava sem tinta, mas a gente pediu pro rapaz encher. Hoje tem esse negócio, né? De encher o cartucho. Então, ele encheu, colocou ali. Então, já vou poder imprimir. Porque amanhã, a hora que a gente já conseguir o carro, né? A gente vai no correio que eu tenho que fazer esses dois envios e mais o da Zene, né? Que eu vou fazer junto também, mas eu vou gravar separado. porque além de bateria no celular, a minha bateria também está arriando. Então, vou dar essa esperada aí um pouquinho e ver se a caixa que eu tenho lá no fundo, eu tenho uma caixa enorme ali no fundo, vai caber, porque delas são muitas peças, graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Então, bora lá. emitir aqui e eu vou despedir de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês nesse vídeo. Agradeço demais a conta, aliás, a participação de todos vocês em todos os vídeos, né? Esse vídeo é... Gravei agora dia 10. Ele vai pra vocês dia 18, né? E com certeza, se Deus abençoe até lá, a gente conseguiu já o 100K, né? Seria ótimo. Vai ser ótimo, né? A gente trabalha pra isso, pra gente conseguir. Pode demorar um pouco, gente, porque a gente não tá fazendo nada desonesto. A gente tá trabalhando. A gente não tá passando por cima de ninguém. Mas a gente tá conseguindo. E graças a Deus por isso, né? Então, ó, um beijão pra vocês e tchau, tchau.